Bom dia meu povo, como vocês sabem hoje é dia da mãe cá nos Estados Unidos e como a Vanessa foi mãe cá a gente não vai muito pelo dia da mãe em Portugal e sim cá que é 13, é domingo pronto, o cara é sempre bom domingo às vezes é 12, às vezes é 7, então já comprei a prendinha para ela, eu todos os anos dou isto aqui para se ver a evolução do miúdo e tal e como ela gosta muito do bolo de chocolate, tenho aqui também um bolinho, portanto eles viram-me chegar mas não me viram com nada então vou passar ali que eu estive aqui no apartamento pequeno deste lado da casa a preparar a coisa e eles em princípio estão ali, estão ali na comida, não, não estão na comida é a cara que tu tens, não há nada a fazer Surpresa da nada, todos os anos é... Ah, eu não acredito desta que é a fotografia porque no primeiro ano que ela foi mãe eu dei aquela está um bocado torta agora, está a ver? e no segundo ano dei esta E agora no terceiro ano, se conseguem ver? Estás a botar muito por cima Vamos ver, esta ficou muito a giro eles a dormirem os dois de boca aberta para cigarras Pus uma aqui, geralmente ponho uma só comigo, para ela não se esqueça que eu vou ficando velho também e pronto, esta foi no aniversário dele, esta é esta? Olha, cortou quase a tua cara, ah não cortou um bocado, foi no aniversário dele e pronto, e trouxe também outra coisa para ti, uma prenda toma pronto, obrigada por isso, eu não vou ter que levar o outro o tarjeto da loiça, da máquina da loiça e trouxe isto para ela, porque eu sei que ela gosta quem gosta da mulher gordinha, quem é, sou eu e trouxe uma coisa para a minha filha também, que eu cheguei lá e vi assim isto é a cara da minha filha toma a gente está até comendo é um bolo? tem muita papo aqui a gente tem incenso pai pelei uns 100 paus o que é? ah pois, e olha como eu quero mostrar olha aqui não dá para ver nada, se calhar isso é uns paus muito pequenininhos, não é? ah, tem fábio oh, o que é que eu ia para abrir? mas também vai dar para jogar mesmo não, mas não há gosto, não é que isto tem aqui os sabores ou os sabores? ah, tem os sabores chás so nice não, porque são incensos, mas são mais pequenos, sabes? não há nada com isso isto aqui deixa-me tirar foto para o sinal já, dá-se a pôr aqui tem lógica tem tem vários tipos de incensos, eu comecei que ela gosta destas coisas e a caixinha achei muito gira ah pá, é nada isto foi tão baratinho que eu pensei assim é pá, ela nem merece, mas vou, vou ah, é nada com isso obrigado oh, e trouxe também outra prenda, ó sacos de lixo, ó, 7 dólares e meio, essa merda leva a minha toda a gente nessa merda dessa América o que é que eu tinha aqui no moço? ah, espero que não seja droga ah, ah, aqui isto, lembras-te quando é que a gente foi lá ao mall? ao mall aqui da zona isto são coisas para comer, o que é? deixa-me tirar um douro que nem cormos é duro eu estou com cara de sono porque eu acabei de acordar hum, mela hum, isto é muito a duro, fogo já me mandou fora o bolo põe no sacrifício, não é? é o alor ao chocolate, não é? posso comer um bocado do teu bolo, Vanessa? o boleão é meu? não, é teu ele comprou para ti e, 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 e para... como é que podes dar? thank you eu ainda nem tomei a pequena moça que ótimo já é uma foto para o Sinachete o que é que foi? na FICA na FICA? FICA! eu ia ajudar mas este gajo sobe já aqui à mesa oh, já ficou tens de ter que esconder aquela coisa ali de lado cuidado que se cai então vai lá tu que tens os meus meus braços tudo humm 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 estavas com o que? contando a... eu contando pela sede humm eu fui a casa de banho para em cima e não vieste cá abaixo de pescar, é isso? oh, então vieste a água da Samita humm olha a premia humm ah, gente de cuna da nada bom, olha, eu trouxe isso mas é assim, não é de parabéns nem nada olha como, não é? fazer o quê? humm, parabéns claro que não já deste os parabéns à tua mãe que ela é o terceiro ano que ela está a ser mãe humm tirando que já é a minha mãe muito a tempo já há muito a tempo mais, não é? humm 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 o que é que vou fazer para o almoço? E pá, eu tive para te mandar uma mensagem, mas depois ia para mandar mensagem. Tu não és muito assim de incenso, pega-me na companhia igual para ti. Não, eu nunca gosto de incenso. É muito difícil, porque para tu me agir. E então era para te mandar mensagem, perguntar se tu querias que eu trouxesse a salida do... Porque eu fui uma parga de lados, quer dizer, fora de andar a correr-me lá para o outro, parai. Tive que ir ao Walmart tirar e imprimir as fotografias. E isso leva um bocado de tempo. Porquê? Porque é uma máquina que lá está, a gente é que faz. Então eu tenho que estar a desmontar o meu telefone, tirar o SD card. Ainda por cima, cheguei lá ao Walmart e... E tive que tirar o cartão e não sei o quê, né? E depois daquilo a máquina só começava a trabalhar às 10. Quer dizer, o Walmart abre às 8 ou às 9 ou whatever que é. Mas as máquinas de fotografia só abre às 10. Que estupidez, amor. Impressionante. O Walmart também não está assim muito bem visto aqui. É só... Que escumalha lá dentro e não sei o quê. Ele é um bocado assim mal frequentado até. E depois dali perdi-lá um bom tempo. Depois ainda tive que ir fazer compras lá de coisas que tive... Comprei a... Foi a Frame. Tive que ir me ver as fotografias. Tive que comprar ali aqui para a Louisa que ela perguntou se eu podia comprar, que já não havia acho eu. Porque aqui é esse e deixa-se acabar as coisas que a gente espera. Quero dizer porquê mesmo. E... Este quadro está à direita. E depois fui à segunda localização buscar gás óleo, que eu precisava de gás óleo para ter na carrinha. Fui comprar gás óleo. Depois fui à terceira localização ali ao... Aqui ao... Price Shop para buscar o bolo e sacos. Pronto. A coisa qualquer que era... Não era só sacos. Ali era só sacos, não era? Sacos e trouxe o bolo. Nada mais nada ali. Eu não. Não, isso foi no Walmart. Muito bom preço. 3 dólares e tal. Não, tu tenhas que saber. Tem muitas coisas de barro. Tem assim coisas de barro. Tem assim coisas de barro que até é porreirinha. Agora a Vanessa ficou assim. Porra, eu não ganho uma caixinha bonita. Eu só ganho a fotografia. Não, estou mais chateada. Estás a dizer que eu deixei acabar o tarjeto da Louisa coisa. Do efeito indo por cima. Como assim? Foi eu que deixei acabar? O tarjeto? Não, foi tu que não trouxeste ontem enquanto eu tive a trazer. É, mas a gente tem que ter cabeça para avisar quanto falta o tarjeto das outras tinhas. Olha, mas ontem... Eu sabia que tu ias às compras ontem. Ontem ainda usei. Pronto. Se tivesses trazido, não tivesses caralho. Um dia de reserva. É como a reserva dos caras. Não, hoje eu tenho que ter... Meu filho, tu fostes nas compras sem te enganar no tarjeto. Minha mãe. Eu tenho razão em maná. Estás a vir à conclusão. Não tens razão nenhuma. Tu tens de trazer as coisas quando eu te penso no tarjeto. É, estás a pensar em casar de casa. Casa. Casa para saberes como é que é, oh. Oh, como é que ela me trata. Antigamente não era assim, não. Uma pessoa ainda faz lista de compras específica e ele engana-se. Vem como é que as mulheres são homens. Vocês virem, se não são já viados, virem viados. Porque isto está casado com uma mulher, é pior para ter na avó. E aí, meu menino, já deste os parabéns à tua mãe? Ele teve o dia de dar um amor muito gostoso, não foi? Foi? Já deste os parabéns à mamã? É assim, mamã, hoje é o teu dia. Portanto, cozinha para a gente. Vou ter de fazer qualquer coisa para a gente. Ah, como eu estava-te a dizer, eu era para te ligar aqui do Price Shopper, por causa que eles têm lá aquele chicken, não sei o quê, aquilo que a gente... QFC. Sim. Mas, dentro do coisa, os telefones não funcionam. Para quê? A maior parte dos lugares aqui, não sei se eu já tinha falado disso, mas já estamos a falar. Dentro, por exemplo, BJ's, Walmart, não sei o quê, têm portadores de rede de cell phone, para vocês não estarem a perder tempo no cell phone e poderem... Quando a gente entra agarrados ao telefone, só vai buscar aquilo que quer comprar e mais nada. Não me vê aquela parga de técnicas subliminares que lá estão para a gente comprar tudo. Compre dois! Super barato! Levo um graça e não sei o quê. Mentira, pois é que vais a ver e não vejo a rede até no Rob. E então, eles aqui... Os telefones não trabalham dentro dos supermercados. Vocês vão lá, podem tentar, e eu tentei mandar mensagens para elas, mas o telefone isso não tinha rede, porque eles têm bloqueadores de rede dentro. Nesta vez não trabalha. Eles têm até internet lá. Olha, o meu não trabalha, não sei porquê. Ok, então é alguns lados, se calhar, sou eu que tenho azar. Podem não ser todos. E pronto, e é assim. Acabou de fazer o quê? Cuidado, está sempre com esse no pescoço, gente. Mamã, mais um ano. Adeus. Adeus, pessoal. Filha! Mais um ano. Fala poema! Filhinho, fala poema! Esse gajo está aí sempre os cordés atados ao pescoço. Pronto.